Sexta-feira tá voando, né? Ah, e hoje tem tanto beijo do Dia das Mães, a gente tá feliz demais. Domingo agora é Dia das Mães. Se sua mãe não tá aqui, ó, presente em vida, pode ter certeza que ela tá aqui no seu coração. E hoje aqui no programa a gente tá falando justamente com as mães que algumas são ansiosas, muitas vezes depressivas, aquela super proteção, tudo isso gera estresse e isso prejudica o nosso organismo. Justamente sobre esse tema que ele tá aqui pra nos orientar. Ele que é geriatra e orto-molecular, doutor Luciano Bertolini. Agora, uma coisa que tira estresse de qualquer um, Luquinha, é conviver com esses fofos. Pois é, meus bichinhos de estimação que fazem muito bem pra gente. Aliás, vem aí o oitavo Dog Fashion Day, edição corrida. Um evento repleto de novidades do Mercado Pet, concurso de beleza, tem desfile, show dog e também a super corrida. Domingo, dia 27 de maio, a partir das 8 da manhã, eu, a Solange, e com certeza você também pode se juntar na gente no Vale Sul Shopping, aqui em São José dos Campos. Não tem custo nenhum pra você e pra você que quer até se exercitar com o seu melhor amigo bicho, você pode participar aí da super corrida de 2,5 km. É pequenininho, dá pra você correr, caminhar também, é repleta de atrações pra você e pro seu dog. Então, as vagas são limitadas e pra você fazer a inscrição e saber mais, você pode acessar dogfashionday.com.br e com certeza você vai divertir muito, então leve seu amigo, o seu melhor amigo e participar com a gente. Eu vou estar lá, Solange, eu vou correr, eu acho que com o Jack. Olha a cara do Jack, gente. Ele é danadinho, viu? Ele corre. Que coisa mais gostosa. Ele corre bem, né? Luquinha, a gente tá com várias participações, um beijo pra todo mundo aí. A Sueli Carvalho, espelha pra gente, Gavi. A Sueli Carvalho, ela quer saber, doutor, daqui a pouquinho a gente explica pra ela se a ansiedade pode atrapalhar o sono e também o emagrecimento. Mas daqui a pouquinho a gente vem com a sua pergunta e a resposta, quer dizer, com a resposta do doutor. Beijo pra Michelle, pra Juliana, pra Karine, pra Jéssica, pra Marielle. Beijo pra todo mundo, pra Silmara. A Silmara tá falando, vem fazer o programa também aqui em Caçapava, não só em Taubaté, né? Então a gente agora vai falar com uma querida, a Elis Regina, nome de artista, que tá... é a Elis Regina, Gabriela, que tá na linha? É ela, sim. Que tá em São Luís do Paraitinga, Luquinha. Perfeito, vamos conversar com ela então. Boa tarde, Elis. Qual que é a sua pergunta, amiga? Eu gostaria de saber, eu tenho depressão há muitos anos atrás, desde a adolescência. Eu vivo no medicamento e ultimamente eu tenho muita insônia, eu não consigo dormir, tenho muitos pesadelos. O que eu poderia fazer pra que eu conseguisse dormir, pra que esse pesadelo acabasse? Perfeito. Então, a depressão crônica leva mesmo a quadro de insônia. Ela falou que tem algum tempo já, né? E aí ela poderia fazer algum mecanismo, ou fazer um tratamento. Hoje em dia nós temos um hormônio do sono, que é um suplemento que foi autorizado aqui no Brasil, que é a melatonina, que o mundo todo tá tomando, que é saudável, que tem uma polêmica em cima, mas realmente não tem muita contraindicação, quase nada. E tentar regular e restaurar esse sono dela através da melatonina, que é um suplemento que ela pode encontrar. Ou fazer outros mecanismos de ativar o sono, como relaxamento, chás que acalma um pouco, ter consciência daquilo que tá levando ela a ficar pensando demais, ao quadro de insônia, isso tudo pode ajudar. Ela falou que trata a depressão. Se ela trata a depressão há algum tempo e ainda está depressiva, ela tá precisando complementar esse tratamento da depressão com suplementos funcionais que ajudam a fabricação da serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, que não deixa da depressão. Se ela fizer esse conjunto de coisas, melhorando um pouco mais a depressão com alimentos funcionais e melhorando um pouco o sono de conscientização, chás que ajudam a acalmar, exercícios físicos, às vezes exercício físico à noite é super benéfico. E também usar a melatonina, ela pode conseguir reverter e equilibrar um pouquinho mais esse quadro dela. Muitas vezes não é nem Solange, só o momento da noite, é o que você fez o dia inteiro que vai refletir na noite. E às vezes a noite é a hora que você para, você fica pensando, pensando. Para de pensar, a noite não é muita hora de pensar. É, que nem jogar o lixo todo dia, você joga lixo no lixo, né? Então, tira o lixo daqui e joga fora. Ah, já estava fora do ar? Não, estamos aqui, estamos lá. Bom, dia das mães está chegando como a gente está falando sempre, né? Mas e no mundo dos bichos? Por exemplo, a cadelinha vai ter filho, vai ter neném. Como é que você cuida dela na hora do parto? Meu amigo bicho, confere aí. Olá, hoje nós vamos responder mais um vídeo, que é da Ana Paula, de Caraguatatuba. Ela está com uma fêmea, né, aluna, que teve cria há pouco tempo. Ela mandou um vídeo com a dúvida dela. Vamos ver o vídeo. A minha cadelinha ficou prenha e ela, pontem por volta de dez e meia da noite, começou a nascer, né, os filhotinhos. Então, assim, nasceram dois e a barriguinha dela está bem inchada ainda. Aí a minha pergunta é o seguinte, é normal nascer só dois? E como que a gente sabe se ainda tem algum, se ela teve dificuldade para nascer os outros? Obrigada. Um beijo para a Sol, um beijo para o Luquinha, um beijo para o doutor. Então, Ana Paula, é normal, assim, que as cachorras tenham até dois filhotes, um, né? Isso varia muito, né? Não tem um número definido de filhotes. Então, pode ser que a cachorra tenha mesmo dois filhotes. Mas, para ter a certeza, é preciso fazer exames, né? Um veterinário experiente, palpando a barriguinha, ele sente se tem outros filhotes ou não. E, às vezes, é preciso exames de imagem, né? Como ultrassom e raio-x nessa fase também pode ser feito para determinar se tem mais algum filhote ou não. Normalmente, quando tem mais filhote, a fêmea, ela tem aquela contração, ela persiste, né? Com contração, fazendo forças, né? Então, muitas vezes, a gente percebe assim. Quando acabam os filhotes, ela fica mais tranquila e não tem mais essas contrações. Mas é preciso ter a certeza que os filhotes nasceram. Porque o filhote, se ele fica retido, ele morre dentro da barriguinha, pode trazer, assim, problemas, um risco muito grande. Então, não pode ficar filhote dentro da barriga. Porque isso pode até levar a fêmea a um risco de morte também. Então, é importante que nasçam todos os filhotes e as placentas também sejam eliminadas. E o Tribunal de Contas da União vai apurar se a cobrança extra para despachar as bagagens reduziu de fato, Sol, o preço das passagens aéreas. Essa foi aquela promessa feita há quase um ano, quando a nova regra entrou em vigor. Ou seja, vai ter essa cobrança para diminuir o processo. Ia tirar de um lugar e pôr no outro. Só que não tirou nenhum e colocou mesmo assim. Não precisava nem ser o Belmar para adivinhar o negócio desse, entendeu, Luquinha? É claro que ia acontecer isso. É claro. Sempre a corda estoura no bolso do consumidor. Agora tem que investigar e fazer cumprir aquilo que foi prometido. Sim, verdade. De uma maneira é cobrir mesmo. Cobrar mesmo, né, Solange? O que foi prometido mesmo, né? Bom, no próximo bloco a gente vê esse caso de falsos astronautas que eles foram presos, Sol. Mas quem que acredita nisso, né? Por um golpe milionário e a gente conta para vocês. Eu não sei se é ingenuidade. Imagina assim, Doc. Você está no consultório e entra um astronauta. Eu chamo a polícia. Eu saio gritando, porque para mim é a gente louca, né? Mas olha, hoje a gente de manhã entra em contato com o pessoal pelo WhatsApp. Fala, eu quero mandar mensagem em vídeo para vocês. Beijo para minha mãe. Solange, a gente recebeu mais de 50 mensagens. Então hoje a gente pegou um pouquinho dessas. Mas semana que vem a gente promete para você ir de casa que a gente vai continuar passando. Tá, vamos lá. Claro, sempre. Mando um abraço para todas as mães. Eu sou a Marta de Lorena. Quero mandar um beijo para todas as mamães do mundo. Olá, meu nome é Jenny. Quero mandar um beijo através do programa para minha mãe, Maria. Hoje vai um grande beijo para minha mãe, Maria, que é uma guerreira. Bom dia, querida mãe. Eu desejo um feliz dia das mães para minha mãe chamada Franciele. E eu mando um grande beijo para minha tia Marlene, que ela é uma grande mãe, uma grande guerreira. Beijo para minha mãe, Rosângela. Nós amamos você, Rosângela. Feliz dia das mães.